2. Valmir Benavides, Scuderia Iveco 3. Geraldo Piquet, ABF Mercedes-Benz 4. Felipe Giafone, RM Competições 6. Wellington Cilino, ABF Mercedes-Benz 7. Débora Rodrigues, RM Competições 8. Adalberto Jardim, AJ5 Motorsports 9. Renato Martins, RM Competições 11. Gilmar Bueno, DB Motorsports 12. Zé Maria Reis, Original Reis Peças 14. João Maestro, Clay Truck Racing 15. Robert Val Andrade, Ticket Car Corinthians Motorsports 20. Pedro Mufato, Mufatão Racing 32. Luiz Uti, ABF Volvo 43. Pedro Gomes, DF Motorsports 45. Leandro Reis, Original Reis Peças 50. Fred Marinelli, Marinelli Competições 55. Paulo Salustiano, ABF Volvo 70. Danilo Dirani, DF Motorsports 73. Leandro Totti, ABF Desenvolvimentos Team 77. André Marques, RM Competições 83. Regis Boécio, ABF Desenvolvimentos Team 88. Beto Monteiro, Escuderia Iveco 99. Luiz Lopes, ABF Desenvolvimentos Team 89. Luiz Lopes, ABF Desenvolvimentos Team